Bom dia, ótima sexta-feira. E abençoado final de semana a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus veio habitar no Templo de Israel com Sua glória, Ele também quer habitar em nós através do Seu Espírito Santo, que nos foi deixado por Seu Filho Cristo Jesus. Para que habitem em nós, temos que deixar nossas prostituições, abominações e os cadáveres dos reis. Quando aqui se refere a reis, se refere àquilo que temos colocado como reis em nossas vidas, ou a quem temos servido, ao dinheiro, ao orgulho, à ganância, à soberba, aos ídolos, às bebidas, aos jogos, Enfim, tudo aquilo que colocamos de importante, e esquecemos que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Apenas o Senhor é Deus e Rei sobre todo o universo. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.